E um gigante espacial está se aproximando de nós e pode significar um novo futuro para duas espaçonaves que estão meio encostadas aqui na Terra. Em meio a um cenário de estudos sobre como proteger o nosso planeta de ameaças de colisão, surge a ideia de colocá-las em ação. Vamos entender com os detalhes na reportagem. Apophis é um asteroide com 340 metros de diâmetro e que vai passar relativamente bem perto do nosso planeta em 2029. Ele é um dos grandes destaques entre os chamados objetos próximos à Terra, na sigla NEO em inglês. Assim, Apophis acaba se tornando um dos mais importantes alvos científicos para entender o espaço nas redondezas, prever possíveis impactos e desenvolver estratégias para evitar colisões com o nosso mundo. Para deixar esses estudos ainda mais robustos, a NASA considera usar duas naves que atualmente estão encostadas para observar o asteroide Apophis. No centro do trabalho estariam as duas espaçonaves Janus, projetadas originalmente para lançamento junto à sonda Psyche em 2022. Porém, após atraso importante, a sonda Psyche só foi lançada em outubro de 2023, sem a dupla Janus. Resumidamente, as duas sondas tinham como objetivo estudar um sistema binário de asteroides. Os planos se basearam em uma trajetória específica para as espaçonaves alcançarem o alvo, conforme a data de lançamento conjunta em 2022. Com o adiamento, as janelas de oportunidade para o sucesso da missão foram perdidas. Agora, as sondas podem ganhar outra função. O pedido de informações da NASA é de novas abordagens científicas de uso das espaçonaves Janus para demonstrar um sobrevoo no asteroide Apophis, algo que ajudaria ainda mais os astrônomos a entender os neos. Um dos detalhes no pedido é desenhar uma missão com custo baixo e execução rápida. Apophis passará a 32 mil quilômetros da Terra, mais próximo que alguns satélites, em abril de 2029. Cientistas e empresas privadas propõem missões para investigar o asteroide. A própria NASA já tem uma missão em planejamento, chamada Osiris Apex, que buscará observar mudanças na superfície e na órbita do Apophis, causadas pela gravidade da Terra.